Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades. Agora, esse é um pneu da série Maxxis, a linha Icon, que é o modelo mais tradicional da série, um dos modelos mais rápidos e também com múltiplas versões à disposição. Nos vídeos seguintes serão apresentadas as suas versões consecutivas. Este vídeo em especial irá apresentar a versão Icon padrão, que é um dos mais vendidos com o melhor custo-benefício da série. A linha Icon, para quem conhece, é um dos modelos de XC mais usados por competidores que gostam de um pneu rápido, eficiente e também uma ótima aderência. Esse modelo que está aqui, como vocês podem visualizar, eles são praticamente iguais em questões de ranhuras. Porém, na sua composição de borracha, ela tem pequenas diferenças. Na versão tradicional, que é este modelo, ele possui 60 TPI, a sua banda de rodagem de composição padrão, não suporta dúblas, não é recomendado pela Maxxis, 60 TPI e tem seu peso de 640 gramas. Nas versões conseguintes, você tem a versão TR, que é o mesmo pneu com uma banda de composição extra e com adição do sistema tubeless. E na versão 3C, você tem o triplo de composição, você tem camadas extras de borracha, tem a proteção tubeless, justamente o sistema, melhor dizendo, minhas desculpas, tem o melhor funcionamento para tubeless e ainda também dispõe de o dobro de TPI. Então, neste caso, apresentado na linha padrão, é para quem está buscando um modelo eficiente, com custo-benefício, mas com a mesma tecnologia dos tops de linha da Maxxis. Se você gostou e tiver interesse, estarei com os produtos à disposição para vocês e qualquer dúvida, é só perguntar. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.